Era uma vez um pedreiro que não estava satisfeito com a sua vida. Ele queria ser poderoso. Ele olhou para o sol que o iluminava e disse, o sol é realmente poderoso. Ele se tornou o sol. Mas uma nuvem de tempestade o encobriu. Então ele se tornou a tempestade. E devastou árvores ficadas. Ele se sentiu muito poderoso. Porém, ao se aproximar de uma rocha, não conseguiu destruí-la. Então ele se tornou a rocha. E se sentiu realmente poderoso. O que poderia ser mais forte do que uma rocha? Pessoal, posso brincar? Jean A. O que você faz aqui? Crianças, esse é Jean A. Oi Jean A. Que bom. Como é que você achou a gente? E quanto tempo vai ficar? Um ano? Dois anos? Nossa, que bom te ver. Cadê a Lange? Trabalhando. Ela tem um emprego legal. Ela é garçonete, cantora. Ela está ganhando dinheiro para a família. Já eu, não. Ah, eu tive uma ideia. Vamos fazer uma surpresa. Ela fala em você o tempo todo. Tá bom. Vamos. Vem, eu vou pegar minha jaqueta. 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 Obrigada. Fui péssima, não é? Não, você estava ótima. Muito bom. Eu me sinto muito bem com você. A gente se vê depois. Como é que achou a gente? Eu liguei para o Clube Lugiana. O cara me deu seu endereço e... Feliz Ano Novo. Tudo de bom para você e sua família. É, a gente precisa de coisa boa mesmo. Obrigado. De nada. Olha lá. Vem? Não me toca. Vamos embora. Qual é? Não me toca. Você não aprendeu a lição? O que você quer? Ser baleado de novo por essa gente? Justin! Vai fora. Larga ele. Tudo bem? Tudo bem? Ninguém tem que se machucar. Vem comigo. Ou vai ter gente machucada aqui dentro. Tudo bem? Tudo bem. Você sabe que não deve trazer seu namorado branco aqui. Fugindo da opressão. Buscando a liberdade. Ele chegou a... Dragões de Sangue. Mas quando foi erradamente acusado de assassinado, teve que fugir de novo procurando a verdade. O Caçador. E a Caça. E a Caça. A Caça. A Caça. A Caça. A Caça. O Amor e a Morte. Eu quero que você me treine. Para quê? O que acha? O propósito das artes marciais é aprender a não lutar. Eu já vi você lutar. Mas não querendo.